Nesse vídeo eu vou falar sobre o Thunder, um dragão que apareceu em Dragons The Nine Realms. Todos aqui já sabem que recentemente foi lançada uma nova série de como treinar o seu dragão. Inclusive, se você ainda não ficou sabendo, assiste esse vídeo aí, onde eu expliquei tudo sobre esse spin-off. Thunder é o nome de um dragão que aparece na série Os Nove Reinos e claramente é o personagem principal. Bom, eu sou o Lucas e esse episódio tá sendo meio diferente do normal, então se você ficou curioso, continua aí comigo. E agora sem mais enrolação, vamos começar. Esse dragão, como eu já disse, possui o nome de Thunder ou Trovão. Ele ficou conhecido nesse universo depois de aparecer na série Dragons The Nine Realms. Pra quem não sabe, ele é um descendente do Banguela e da Fúria da Luz. Basicamente, ele faz parte da espécie Luzes da Noite e com o avanço do tempo, acabou se perdendo de sua tribo familiar. Na série diz que o Thunder continua em busca de encontrá-los novamente, embora seja muito difícil de isso acontecer. Ele tem uma aparência voltada ao Fúria da Noite, com detalhes pretos e a presença de escamas brancas na parte inferior, fazendo referência à Fúria da Luz. Todo seu corpo é semelhante aos luzes da noite que nós já conhecemos. Desse modo, é notável que ele é praticamente igual a Dart, só que na versão adulta. Lembrando que ele é macho e isso já foi comprovado pelo diretor da série. Cada parte da sua estrutura é bem singular, ou seja, podemos observar detalhes que na franquia original não conseguimos ver. Como por exemplo, a presença de olhos azulados, mesmo sendo um indivíduo masculino. Na saga de Como Treinar o Seu Dragão, todos os machos possuem olhos verdes e as fêmeas olhos azuis. Porém, nessa nova série, esse padrão não é levado em consideração. Enfim, outra coisa que eu reparei foi na cauda, onde o Thunder possui um tipo de tridente na ponta. Ele também tem uma barbatana dorsal, que pode ser dobrada quando não estiver em uso. Bom, todos esses detalhes diferentes que a gente tá vendo se devem por conta de um fator, a evolução. Vale ressaltar que a história da série se passa mil anos depois de Como Treinar o Seu Dragão. Por isso, eles estão meio estranhos. Afinal, eles foram evoluindo ao decorrer do tempo e desenvolveram uma nova aparência. No geral, o Thunder não ganhou nada de mais. Boa parte do seu visual foi inspirado nos luzes da noite e resultou nesse conjunto que nós vimos aí. Portanto, eu achei a aparência dele bem legal, levando em conta que já se passaram mil anos e, mesmo assim, é notável uma forte semelhança com o Banguela. Falando agora das habilidades, o Thunder é repleto de talentos e a maioria eu acho que vocês já conhecem. Seu poder principal com certeza é a explosão de plasma e compõe quase totalmente sua força geral. Cada disparo pode ser combinado com cargas de eletricidade, deixando suas habilidades ainda melhores. Ele é capaz de derrubar qualquer inimigo com um simples ataque e sabe utilizar muito bem as combinações, podendo facilmente enfrentar as ameaças com suas explosões poderosas. Portanto, uma curiosidade é que, diferente dos luzes da noite, o Thunder consegue produzir eletricidade, permitindo ele de emitir feixes de energia que podem afetar o ambiente ao seu redor, explicando por que seu nome é Trovão. Ele também é capaz de se camuflar, sendo uma habilidade muito conhecida que apareceu na série. Da mesma forma que a fúria da luz, o Thunder pode ficar invisível durante alguns segundos, quando mergulha em seu próprio disparo. Além do mais, ele é muito rápido e devido ao seu corpo aerodinâmico, é capaz de atingir altas velocidades, podendo realizar manobras durante o voo e desviar dos ataques com facilidade. Assim como seus parentes, o Thunder utiliza o próprio corpo para obter vantagem, dobrando seu par de asas com o intuito de ganhar mais velocidade, aumentando ainda mais a força da sua explosão. Para quem ficou confuso, essa capacidade é semelhante ao mergulho do Banguela. O Thunder é preciso em seus ataques, e quando combina uma ou duas habilidades, passa a ter muito mais poder. Lembrando que ele é inteligente, sabendo quando está em perigo ou não. Outro ponto interessante é que, diferente do Banguela, o Thunder não tem medo dos humanos. Na verdade, ele ficou meio receioso no começo, porém logo em seguida já demonstrou uma certa confiança no Tom, embora tenha estranhado um pouco por ser algo diferente do que ele estava acostumado. Esse dragão pertence à classe Relâmpago ou classe Ataque, da mesma forma que os outros da sua espécie. Pode-se dizer que ele tem uma estatura regular, então vamos considerar ele um dragão de porte médio, possuindo praticamente o mesmo tamanho do Banguela. O Thunder, como eu já falei, faz parte da espécie Luzes da Noite. Isso mostra que sim, ele é um híbrido, e explica também porque seus poderes, de certa forma, são melhores. Porém, a aparição dele ainda é muito recente na série, aliás, até então só tiveram seis episódios. Com certeza tem muitas informações interessantes que vão sair ao longo das temporadas. Vale lembrar que o Thunder é muito amigável, e mesmo sendo o mais poderoso da série, claramente consegue fazer amizade com as outras espécies, revelando que é leal e protetor, sempre fazendo o máximo para proteger todos ao seu redor. Isso já foi mostrado na história, quando diversas vezes ele salvou o Tom. Afinal, isso é algo a se pensar, pois todo esse comportamento é oriundo das espécies alfas. Talvez ele até seja um, mas a gente não sabe ainda. Esse dragão, de fato, chamou a atenção das pessoas, devido a sua aparência e seu estilo singular. Mesmo sendo um parente distante do Banguela, ele provou que é diferente, e possui uma personalidade única em toda a série. A cada episódio, isso vai ficando mais claro, afinal, ele é mostrado em toda a temporada. Ele, assim como a maioria, mora no mundo escondido, e é o único representante da espécie até o momento. Por enquanto, não foi revelado se ele possui alguma fraqueza, mas o que importa é o fato dele ser muito forte. Aliás, todo o seu conjunto foi criado com base nos poderes dos luzes da noite, então, de certo modo, ele pode ser considerado até mais forte que o Banguela. Embora isso não tenha sido comprovado em nenhum momento. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso no futuro. Bom, eu sinceramente gostei muito dele, e espero que nas próximas temporadas, ele continue ganhando destaque. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer o trovão. Esse dragão, com certeza, merecia um guia. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e de ativar o sininho das notificações. Desse modo, você fica por dentro de todas as novidades. Comenta aqui embaixo o que você achou dele, e confira depois os outros vídeos. Tem muita coisa legal que vale a pena assistir. Pra quem quiser, o meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela agora, e o link do meu servidor no Discord vai estar aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por me assistir até aqui. Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!